Olha que bacana, eu gosto de gente assim, de empresa assim, ração esqueçada cada vez ampliando mais. Dia desse a gente mostrou que estava sendo construída aqui a salinha de vacina, na verdade é uma salinha de veterinária, né? É, isso é uma sala de veterinária que mais pra frente o meu pai pretende colocar um fixo, então mais pro ano que vem que a gente está acabando de acertar. Mas por enquanto aqui é feita a vacina. Isso aí, agora a gente já chegou na nossa geladeirinha com o termostato tudo certinho, nossa vacina controlada certinha. Eu trabalho com a nacional, é importada tanto pra gato quanto pra cachorro. Tem vacina nacional importada? Tem, é importada e é nacional, trabalho com as duas. Sai daqui vermifugado, sai com a carteirinha de vacinação, tudo certinho, tudo marcadinho certinho. Ah, que bacana, olha só, tem o seu animalzinho tratado do jeito que ele merece, cão e gato aqui na ração esqueçada. E tem que agendar como que é? Não, não, só vim aqui a parte de vacinação a gente faz segunda a segunda também, qualquer horário a gente tem que, pessoal pra fazer. E aqui do lado já tem o banho e tosa, quer dizer, já sai limpinho, lá sim. Já sai completo e agora o Kiko vai mostrar também uma parte nossa de peitorais pra cães, vai falar um pouco sobre a loja também. A loja, mas muita coisa, tem que vir aqui, viu? Aqui é um verdadeiro passeio, vamos lá? E aqui tem um cantinho que tem vários tipos de coleira, mas ele quer falar sobre o peitoral, o que é o peitoral? Peitoral nada mais é, por quê? Às vezes acontece, a pessoa vai passear com o cachorro na rua e usa uma coleira normal. E até se enforca. O cachorro tá andando ali e tá se enforcando, não pode, tem que ser um peitoral. É o peitoral para o cachorro maior, né? Porte médio, grande, pra cima, aí sim. Aí não sofre o cachorro e deve ficar mais fácil também pra andar. Não fique cachorro ofegante, vai andando e dá a impressão que ele tá até carregando o dono, né? Ah, coitado, cachorro. Mas isso não é só pro cachorro grande, não, tem pro pequeno também, ó. Ah, é, tem? Tem, ó. Feminho. Então, certo, na verdade, pra caminhar é o peitoral. Peitoral, com certeza. E aqui no Queçada tem? Tem. Olha só, do meu lado esquerdo, muitos peixinhos lindos, lindos, lindos que tem aqui no Queçada. E do meu lado direito, uma graminha ecológica, é isso? Essa graminha é ecologicamente correta por quê? Às vezes o pessoal mora em apartamento, quer ter um gato, quer ter um cachorro, mas não tem um lugar certo pra ele. Poder fazer a necessidade. Aí tem essa graminha ecologicamente correta. Ela é prática, econômica, gente? É lavável, né? Acabou de fazer a necessidade, só lavar. Ah, é o Pet Green, gente. Ele tá bem aqui perto dessa infinidade de rações. Esse dia a gente fez uma matéria que pegou o quarteirão inteiro de rações. Pegou. Ainda ficou um pouco, ainda sem amostra ainda. Muitas rações aqui. Muitas. E deixando visado também que a ração Kidan continua R$ 28,80 na promoção. Olha, arrasou. R$ 28,80. Leva na casa? Leva, leva, leva. Sem custo nenhum. Aqui é um shopping do bichinho, né? Tem tudo. Pra passarinho, pra gato, cachorro. E tem até uma coisa pra eliminar o carrapato, né? É. Agora o lançamento da Frontline chama Nexguard. O que é o Nexguard? Nexguard é um comprimido que é pra pulga e carrapato. Porém, ele tem um atrativo melhor. Por quê? É um comprimido apenas. O cachorro fica de 30 a 40 dias sem pegar carrapato e pulga. E ele é 100% de satisfação. E como que faz pro que ele ingerir o comprimido? Põe na comida? Ele é palatável. Ele é sabor carne. Você põe na mão. Ah, que legal. E ele é por peso. Ah, é por peso. Cada comprimido, conforme o tamanho. Quilos até 50 quilos. Cada um. Sabe o que é mais bacana aqui? Você vem aqui e eles entendem tudo. Você pode ter o bichinho que você quiser. Não precisa entender tudo, não. Eles entendem. Se você quiser aprender, eles ensinam também, né? Com certeza. Quais anos? Cinco anos já aqui. Eu vejo que você gosta, né? Gosto. Tem que gostar, senão não dá certo, não. É, tem que gostar. E agora eu vou mostrar pra vocês que no Baintosa, ela segue a tendência. Nós também é porque é de Halloween? Ah, os bichinhos aqui também, né? Vamos lá? Gente, olha que gatinha. É gatinha. Que bonitinha. Toda, toda ela de brilho, morceguinha. O que é esse aqui? É um fantasminha? É um fantasminha. E a coleirinha? A coleirinha é a caveirinha do gatinho. Você segue a tendência? Eu segue a tendência. Semana é semana do Halloween e a gente estamos seguindo a tendência. Ah, que legal. Pro Natal já tá chegando coisa? Pro Natal já tá chegando várias novidades. E aqui, como que dia que tá funcionando? Aqui a gente tá trabalhando de segunda a sábado, de semana das oito às cinco e meia, e de sábado até meio-dia. Todos os portos de cachorros? Todos os portos de cachorros e gatos. E pra me marcar? No telefone 3656-3129. É, ração esqueçada. Falei pra vocês aqui, é um verdadeiro shopping. Vem aqui. Eu sou a Vani, eu assisto a tema da Cida. Todo dia? Todos os dias. Gosta? Gosta, adoro. Eu te amo, Cida. Eu te amo a música que eu fiz agora Lá fora, a rua vazia Chora